... do povo brasileiro, nós não podemos aceitar. Eu acho que era importante, só antes de ouvir o deputado Danilo Cabral, o Davi, que com toda boa vontade, desde o primeiro momento, se colocou à disposição aqui da comissão, e a ANEL está passando por um processo de reestruturação, mas eu acho importante, deputado Felipe, tendo em vista esses números que são proibitivos, alarmantes, é um desrespeito à sensatez, no momento de crise econômica e social que a gente está vivendo, que a gente possa, na próxima reunião, aprovar um requerimento de convocação do presidente da ANEL, para que, de fato, a gente possa tratar desse tema com muita responsabilidade, que eu sei que é o papel do nosso Davi, que veio aqui com toda boa fé, desde o primeiro momento, querendo contribuir. Mas eu acho que esse debate sobre o papel da agência reguladora com a ANEL, ele precisa ser feito, porque a gente sabe que os grandes grupos, eles estão claramente trabalhando para poder ampliar as suas margens de lucro, sobretudo para atender os acionistas, mas é completamente inconcebível, num momento como esse que nós estamos vivendo, a gente poder fazer cada vez mais lucros exorbitantes em detrimento ao sacrifício do povo brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, encarar esse tema com muita responsabilidade. O ministro das Minas e Energias, ele assumiu recentemente, pediu até o final do mês para vir aqui à comissão, para tratar da energia, para tratar da questão do combustível, e há uma sinalização que ele, de fato, venha. Caso ele não venha, a gente vai ter que também tomar medidas mais objetivas, como a gente precisa aprovar aqui na comissão, porque está na hora de a gente fazer um debate transparente e verdadeiro sobre esse tema, que prejudica a todos nós brasileiros. Isso não é um tema de direita, de esquerda, de centro, isso é um tema do Brasil. Então, a gente precisa tratar com responsabilidade esses serviços essenciais. Com a palavra, o deputado Danilo Cabral. Presidente Silvio Costa, o senhor Davi Antunes, aqui representando a ANEL, cumprimentando aqui o nome do deputado Filipe Carreiras, que, inclusive, é o autor do requerimento também aqui para essa audiência. Eu quero cumprimentar todos os parlamentares. Falar, Davi, primeiro...